Se por acaso a data breve, a Caixa Econômica Federal e a União não conseguirem reverter esse processo, como vai ser o pagamento desses 15 mil reais? Será que eles vão dividir, parcelar, por exemplo, 10 parcelas de 1.500 reais? Será que eles vão tentar fazer um acordo com a Justiça para, em vez de pagar 15 mil reais, pagar menos? Pagar, digamos, 2 mil, 3 mil reais de uma vez só? O que é que pode acontecer? Muita gente pergunta, Alex, como funciona essa situação de dados vazados? Compromete o cidadão, o brasileiro? Preste atenção nesse vídeo, tem muita informação porque a gente tem os pés no chão, lógico, os contatos que eu tenho são contatos oficiais, não trago informações inverídicas, trago informações realistas, verdadeiras, conscientes e com os pés no chão. Tem muita gente aí espalhando que já é certo que o martelo foi batido, não é bem assim, não é bem assim. Cautela é a palavra, tá? Cautela é a palavra, tá gente? Toda atenção. Então, você que faz parte do Bolsa Família, eu já passei a informação de forma oficial, 550 mil pessoas o governo colocou no Bolsa Família nesse mês de setembro, mais de meio milhão de pessoas entraram, estão recebendo agora nesse mês de setembro, acontece que a fila é tão grande que já calcula-se mais de 700 mil pessoas, ou seja, se entrou 550 mil, agora tem 100, 150, talvez 200 mil pessoas numa nova fila de espera aguardando uma chance. Quem está no Bolsa Família e mora só, e está recebendo, segue as regras, continua. Quem é mãe solo, mãe chefe, e passou informação no censo do IBGE no ano passado, de que tinha três, quatro pessoas que moravam na sua casa, e a informação no Crais, essa mesma pessoa disse que morava só, tem que estar atento. O governo está de olho nesse público. Três milhões a cinco milhões de pessoas estão nessa situação. passaram informação para o censo, durante o recenseamento do IBGE no ano passado, de que a família era bem maior, três, quatro, cinco pessoas, e essa mesma pessoa que passou essas informações para o censo do IBGE, no Crais, ela mora só. Como assim? Por isso que essa mensagem aqui, que foi enviada nesse mês de setembro, o governo desfez, fez questão de dizer, olha, desconsidere, porque deveria ter mandado para um público, por exemplo, cinco mil pessoas que estavam irregulares. O governo mandou para mais de 500 mil pessoas. Então, muita gente recebeu essa mensagem, que estaria bloqueada por um mês, por algum dos motivos alegados, frequência escola mínima para os filhos, criança que não foi vacinada, mulheres de 14 a 44 anos que não fizeram exame, não fizeram aí, foram no posto, não informaram sobre a questão de fazer atualização da saúde, ao pré-natal, onde muitas grávidas deixaram de atualizar essas informações, foram vários motivos. Só que o governo fez questão de desconsidere essa mensagem. Porém, essa mesma mensagem voltará agora, para o mês de outubro, e principalmente o público-alvo do governo, que é três a cinco milhões de pessoas que estão com esse tipo de problemas, algum tipo de regra que não está cumprindo. O Alex, sobre essa questão dos 15 mil reais, eu sei que a primeira vara cível em São Paulo garantiu e condenou a Caixa, só que a Caixa entrou, recorreu a esse processo e tudo pode ser alterado, tudo pode ser mudado. Aí, a pergunta é, quais foram os dados que foram vazados? Bora dar uma olhadinha aqui, em todas essas informações? A gente não traz informação de qualquer jeito, gente, a gente traz a informação correta. Tem muita gente aí espalhando fake news, passando muita informação mentirosa. A gente traz a informação essencial, verdadeira, sem criar pânico, sem querer levantar muita esperança, porque estamos no Brasil, tudo pode acontecer. Olha no teu celular, olha no teu notebook, a informação correta. Quais os dados que vazaram? De acordo com o presidente do Instituto Sigilo, o senhor Vitor Hugo Pereira Gonçalves, o vazamento inclui informações de endereço, número de celular, data de nascimento, valor do benefício recebido, o número do NIS, que é o número de identificação social, e informações sobre os cadastros dos beneficiários no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, como o CAD-SUIS. Então, esses foram os dados que vazaram. Com esses dados, pode prejudicar alguém? Pode. Por exemplo, quando você recebe uma ligação de um banco, oferecendo para você algum tipo de empréstimo, algum tipo de cartão de crédito, por exemplo, e você sabe que não tem interesse, e você fica questionando, como essa pessoa ligou para mim? Quem passou meus dados? Você pode ter sido vítima de dados vazados, e aí, por lei, está errado. A lei é bem clara sobre isso. Está errado. Continuando com as informações. Olha, Alex, nesse caso aqui, o que é que pode acontecer? Olha no teu celular. A quantidade, a quantidade de dados vazados corresponde a 20% dos beneficiários do Programa Auxílio Brasil, atual Bolsa Família, em 2021. Ou seja, no mês de outubro, praticamente 20% de todos os beneficiários, hoje temos mais de 20 milhões e 900 mil, ou seja, 20% de 20 milhões equivale a 40 milhões. 10% equivale a 2 milhões, 20% equivale a 4 milhões. E aí a questão, como descobri se os meus dados do Auxílio Brasil vazaram? Bem, as provas coletadas pelo Instituto Sigilo sobre o vazamento de dados foram anexadas ao processo MAIS devido ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, elas não são acessíveis ao público, ou seja, correm em segredo de justiça. Olha, no caso, a Caixa, se a Caixa recorreu, a União deve fazer o mesmo, quem mais? A Dataprev deve fazer o mesmo. Com isso aí, pode haver uma reversão na situação? Pode. Estamos no Brasil, por isso que eu digo, olha, pés no chão, cautela, por exemplo, a Caixa, se perder esse processo, vai ter que pagar 15 mil reais. Mas se, como recorreu e inverter, já que os advogados, além de serem advogados especialistas da Caixa, também vai ter o apoio do próprio governo, porque o dinheiro público que será pago da Caixa, vai sair dinheiro do, esse dinheiro que vai sair, vai ser dinheiro do imposto, ou de impostos, impostos meus, impostos seus, ou seja, o próprio dinheiro do povo. Totalizando 15 mil reais para 4 milhões de pessoas, equivale a 56 bilhões de reais. Olha, então, se a Caixa perder, a União perder a Dataprev, eles vão ter um prazo, vão ter que pagar isso aí, se não tiver acordo nenhum. A tendência é, eles poderão dividir 15 mil, se perder, pode dividir em 5 vezes, em 10 vezes de 1.500, pode tentar fazer um acordo para pagar 3 mil reais, aí eles podem mandar mensagem, a Caixa pode enviar cartas para você, dizendo que você foi, devido ao vazamento de dados, você, questão de acordo, você vai receber esse valor, procure a Caixa, se tiver algum documento que prove, por exemplo, algum print, de algum banco, que mandou para você, oferecendo um cartão de crédito, oferecendo um tipo de empréstimo, uma ligação gravada, olha, somos aqui da empresa tal, você faz parte do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, queremos liberar um cartão de crédito, queremos liberar um empréstimo para você, são vários motivos, então, esse tipo de prova, também serve lá na frente. Bem, olha só as informações, que a gente está acompanhando, no entanto, entre as determinações dadas, pelo magistrado, está a decisão, liminar, de obrigar, que a Caixa, a Data Previa e a União, enviem cartas, para todos os beneficiários, que tiveram seus dados expostos, avisando sobre o incidente, olha só a carta aqui, a Caixa e a União, as determinações dadas, pelo magistrado, está a decisão, liminar, de obrigar, que a Caixa, a União e a Data Previa, enviem cartas, para todos os beneficiários, que tiveram seus dados expostos, avisando sobre o incidente, aí, vai tirar essas dúvidas, poxa vida, como é que eu vou saber, se for, realmente, se a Caixa atender, essa, essa determinação, de enviar a carta, para dizer, olha, você, teve seus dados vazados, porém, estamos na justiça, tentando provar, que não houve, nenhum problema, na sua situação, e aí, enfim, tem que avisar, isso ainda não deve acontecer, visto que a Caixa já informou, que irá recorrer, essa situação de recorrer, dessa decisão, que é de primeira infância, para você entender, tem segunda infância, tem terceira infância, pode bater até no Supremo, gente, pode bater até o Supremo, se a Caixa perder, todas essas decisões, pode recorrer até o Supremo, tá, assim, caso a determinação, seja mantida, os beneficiários, que tiveram suas informações vazadas, serão avisados, ao fim do processo, ou seja, no trânsito em julgado, que pode levar até anos, dependendo, do andamento da ação, até anos, vocês estão entendendo aí, o processo? Tá entendendo aí? É muita coisa, que está em pauta, gente, muita coisa, outra coisa, eu já falei, que a Caixa, já, é, já, comentou, inclusive, já recorreu, sobre essa questão, em nota, que foi enviada à imprensa, a Caixa Econômica Federal, o Banco Público, o Banco do Governo, junto com o Banco do Brasil, a Caixa adiantou, que vai recorrer, dessa decisão, o banco, disse, que não identificou, em análise, preliminar, nenhum vazamento, de dados, sobre sua guarda, e reforçou, que possui, infraestrutura adequada, a manutenção, da integridade, de sua base de dados, e da segurança dos sistemas, o Cadastro Único, garantindo o cumprimento, dos preceitos, previstos, na LGPD, o Banco, segue apurando, a situação, e caso, se constate, eventual irregularidade, adotará, as medidas, cabíveis, com as devidas, responsabilizações, finalizou, informação, que foi dada, pela Caixa Econômica Federal, então, só lembrar, caso, seja confirmado, a Caixa, vai ter que enviar, essa informação, para os beneficiários, que no futuro, poderão receber, 15 mil reais, tá, então, olha, se eu recebi o auxílio Brasil, em outubro de 2022, eu vou ter direito? Depende, depende, a Caixa, lógico, se entrou com ação, independente de qualquer coisa, pode, já está fazendo análise, junto com a União, com a Dataprev, porque, não é só a Caixa, a Caixa só recebe, a informação, para pagar, para liberar o pagamento, as informações, mais precisas, estão com a Dataprev, e com a própria União, a Dataprev, coleta todos os dados, a Dataprev, que representa o governo, pega os dados, do Caged, do INSS, do Censo, por exemplo, agora, o governo, está pegando, através da Dataprev, os dados, do Censo do IBGE, por isso, que 3 a 5 milhões, de pessoas, podem estar irregulares, e recebendo o Bolsa Família, o governo, para poder garantir, algum tipo de punição, diz o seguinte, as pessoas, que moram só, você realmente mora só, vá no Crais, faça atualização, e assine um termo, sabe para que esse termo, é se o governo, descobrir, que você, recebeu, de forma irregular, fraudou o sistema, ou mentiu, algum tipo de informação, você poderá, diante da justiça, ou seja, o governo, vai querer, já está pedindo, para você assinar, um termo no Crais, quem mora só, e aí diz, olha, se você estiver, assinando esse documento, estiver mentindo, se estiver aí, nos enganando, então, você vai ter que responder, isso diante da justiça, e vai ter que devolver, então, deixar bem claro, o governo está fazendo isso, e aí, a mesma coisa, é, com aquelas pessoas, que estão bloqueadas, suspensas, o governo fez uma mudança, por exemplo, na portaria, 897, que era de julho, mudou para a portaria, 911, e aí limitou, apenas 16%, das pessoas, que moram só, dos unipessoais, que terão direito, a estar no Bolsa Família, se por acaso, tiver 20%, 30% de unipessoais, já no Bolsa Família, segue, se seguem as regras, continua, agora, quem foi bloqueado, quem está suspenso, e quer voltar, se por acaso, na sua cidade, na sua região, já tem 16% ou mais, então, você não tem chance, de voltar, nem tão cedo, porque, essa regra, foi justamente, para limitar, para barrar, para dizer, opa, você foi bloqueado, foi suspenso, você foi no CRAS, fez sua atualização, deu tudo certo, porém, infelizmente, aí, na sua região, já passa dos 16% de pessoas que moram só, que estão recebendo o Bolsa Família, por isso, você vai ter que aguardar, não tem vaga para você, o governo fez questão de colocar essa portaria para isso, para limitar, 16%, quem mora só, quer entrar pela primeira vez, só tem 16%, nem o cadastro, você vai ter autorização, para fazer no CRAS, vocês estão entendendo, pessoal, estou sendo claro, então, o governo está barrando aí, essa situação, e está fazendo a busca ativa, está fazendo muitas visitas, ok? Governo, eu já vi vários beneficiários, perguntando, Alex, eu não acredito que o governo, vai pagar esse valor todo, 15 mil, gente, é os pés no chão, a gente está acompanhando, se vai ser pago ou não, é um direito, a justiça deu uma causa de ganho, na primeira instância, só que ainda, a Caixa recorreu, teremos segunda instância, terceira instância, pode chegar até em Brasília, essa situação, afinal de contas, se você juntar 4 milhões de pessoas, vezes 15 mil reais, 56 bilhões de reais, é muito dinheiro, e aí, o governo vai ter que se virar, se perder essa causa, com o Banco Público, que é a Caixa Econômica Federal, e mais, tem que pagar mais 40 milhões, a instituição, ou seja, está todo mundo aí, alerta sobre essa situação, eles vão, deitar, rolar, vão deixar esse processo rodando aí, vocês lembram da história, do 14º salário, dos aposentados, mais de anos, 1, 2, 3 anos, já que estão tentando aprovar, até hoje nada, 14º dos aposentados, pois é, por exemplo, os 1.200 reais, das mães-chefes, quanto tempo a gente vem lutando, e o governo disse que não vai dar, preferiu aprovar um bônus de 150, e até hoje, não aprovou, a cota dupla das mães-chefes, os 1.200 reais, o 10º terceiro, o ex-presidente Bolsonaro, aprovou durante um ano, no seu primeiro mandato, o 10º terceiro, e havia uma expectativa, de aprovar no outro ano, não aprovou, no atual governo, havia uma possibilidade, de aprovar o 10º terceiro, estão esquecendo, não querem nem debater, nós estamos aqui, todo dia lembrando, hashtag, 10º terceiro do Bolsa Família, o governo não quer falar, não quer ouvir, essa história, 10º terceiro, aí chega uma bomba, como essa, 15 mil reais, para 4 milhões de brasileiros, olha só, como o governo está agora, vocês estão entendendo, aí o que eu estou explicando, 14º dos aposentados, que não saiu, o governo disse, vamos liberar empréstimo, para o Bolsa Família, pensando que ia demorar, o processo, um supremo, o resultado saiu, e agora, o governo segurou, para ter dinheiro, não, não, aí estão argumentando, dizendo que, liberar empréstimo, para o Bolsa Família, não, por quê? Vocês estão entendendo, pessoal, o governo está, segurando tudo, e essa onda dos 15 mil reais, eu torço que dê certo, agora, é delicado, a situação, não é fácil, não é fácil, para quem não, para quem não está lembrado, o próprio, ministro, o Erton Dias, durante uma entrevista, ele, ele falou que, o pessoal do Bolsa Família, acha que, esse, benefício, é para o resto da vida, e não é assim, é um benefício temporário, né, é um benefício temporário, pessoal, atentem para isso aí, é um benefício temporário, não é um emprego, você viu, eu coloquei isso no vídeo anterior, que o ministro Erton Dias falou, você viu o que ele tinha dito, sim ou não, quem viu essa entrevista? Olha só, o que disse o ministro Erton Dias, só para você, que não tinha acompanhado, ele falou que, ó, o pessoal do Bolsa Família, acha que vai, acha que é um emprego aí, não é assim, tá, escute aí, para você tirar as suas, as suas próprias conclusões, as suas próprias conclusões, olha o que disse o ministro Erton Dias, sobre o Bolsa Família, sobre a questão do emprego. O Bolsa Família, ele não é um emprego, ele não é, vamos dizer, uma solução definitiva, é, para, ele é um atendimento social, e emergencial, quer o Brasil, que nenhuma pessoa, é, tenha, é, ali, uma situação, que não tenha a condição, de comer, não é, de tomar café, de almoçar, de jantar, o que fazer? A preferência do Brasil foi transferência de renda, ter um cadastro único, esse cadastro é atualizado, é, sempre. Infelizmente, nós tivemos uma situação, em que, ali, se desprezou toda essa rede, da assistência, ou seja, não se tinha mais, a porta de entrada, lá no CRAS, lá no centro de referência, da assistência social, passando por todo um critério, se abriu um aplicativo, num ano de eleição, e ali, toma, não é, hoje está comprovado, vamos ser sinceros aqui, em muitos lugares, a troca, é, de voto, por cartão do Auxílio Brasil, infelizmente. Pois é, como você ouviu, como você acompanhou, né, o ministro, né, deixou bem claro aí, muita gente, que, recebeu, o Auxílio Brasil, durante o presidente, durante o mandato do presidente Bolsonaro, muita gente aí, estava irregular, né, por isso que agora, o governo está aí, caçando as bruxas, digamos isso, está procurando as pessoas irregulares, que entraram justamente, no período de eleição, com o ex-presidente Bolsonaro, então, por isso que está acontecendo, esse, essa busca ativa, esse pente fino, mandando essas mensagens aqui, 3 milhões, a 5 milhões, o governo diz que estão irregulares, e vão tentar provar como, vão visitar as casas, vão mandar mensagens, eles vão bloquear, então, essa é a questão, pessoal, está claro sobre essa situação, não faça plano sobre 15 mil reais, vamos torcer que dê certo, porém, pegue um chão, cautela, e acompanhe, se tiver algum print, se algum banco ligou para você, mandou algum, algum link, mandou alguma coisa que você prove, pegue isso aí, faz um print, guarda, deixa aí arquivado, que você pode precisar no futuro, tá, essa ação pode demorar alguns meses, pode demorar até anos, bora ver o que vai acontecer, a caixa se perder, esse processo, vai ter que enviar cartas, para quem poderá, ter uma chance de receber, esse benefício de 15 mil, ou até um acordo, digamos, paga 3 mil reais, está feito um negócio, que eles podem querer fazer um acordo, né, podem dividir, por exemplo, 15 mil, para parcelar, se perder todas as ações, parcelar 15 mil e 10 vezes, fica pagando 1.500, pode acontecer isso, Alex, pode também, então, a gente está acompanhando, para ver, o que é que vem por aí, ok, está claro pessoal, sobre essas questões, sobre essas dúvidas, muita gente estava perguntando sobre isso, então, espero ter esclarecido tudo isso, tá, palavra de hoje, está no livro de Salmo, capítulo 91, eu amo essa palavra, que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra da Onipotente, descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, olha só, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, você pode dizer isso, você pode falar isso, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é nele que eu confio, é nele que está a minha sombra, é nele onde está a minha confiança, é nele, é por ele, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, que a nossa confiança esteja em Deus, que é a rocha firme, que é a nossa fortaleza, tudo que a gente está vendo hoje, leis que estão em confronto com a palavra de Deus, a gente sabe que é o cumprimento das profecias, muita gente, inclusive fala, Alex, eu nunca vi tanta lei sendo aprovada, que vai de encontro, uma afronta a palavra de Deus, mas isso já era profetizado, que o amor de muitos iria se esfriar nos sinais dos tempos, em que muita coisa iria chegar para a gente, seria uma novidade, mas não se espante, porque isso é o cumprimento das profecias, leis, dizendo que, por exemplo, a palavra de Deus está desatualizada, já vi muitas leis aí, que falam sobre isso, a palavra de Deus está desatualizada, vamos aprovar uma lei agora, que é o certo, tolice, tolinhos, e a gente sabe que isso é o cumprimento da profecia, isso é o cumprimento da palavra de Deus, então a gente tem que estar atento, é para a volta do Senhor Jesus, que está bem pertinho, está bem próximo, amém, meus amados? Que a sua confiança esteja nele, que a sua fortaleza, que a sua rocha, seja nele, confie no Senhor, confie, a confiança esteja plena, no nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, Altíssimo, divino aqui de toda honra, de toda glória, de todo louvor, amém? Você pode pegar esse vídeo, e mandar aí, para pelo menos cinco pessoas, que você conhece, pode ser cinco amigos, cinco parentes, cinco familiares, eu não estou falando aqui de religião, estou falando de Deus, que Deus salva, que Jesus Cristo, que ele pagou um preço muito caro, quando foi humilhado, cuspido, crucificado, o sangue carmesim dele, que foi derramado, foi um preço caríssimo, que nenhum outro ser humano, conseguiria fazer, tá? Jesus Cristo não tinha pecado, não tem pecado, por isso, que ele foi escolhido para isso, com esse propósito, tá? Creia, no Senhor, creia, no Senhor Jesus Cristo, amém, amados? Amém? Você deu joinha, deu like aqui, dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui ó, é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo, o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho, você clica em todas as notificações, toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Ó, segue a gente no Instagram, estou lá no blog Alex Silva, lá no Instagram, coloca aí, blog Alex Silva no Instagram, estou lá, segue a gente lá, teria o maior prazer de ter você como meu amigo, tá? Também estou lá na rádio, radiobrasilfm.rádio12345.com, esse é o endereço para você ouvir a rádio em qualquer parte desse Brasil, tá certo? O link fica aqui embaixo, destacado em azul. Desejo para você um dia de paz, um dia de bênçãos, que Deus continue dando livramentos para você e para todos em sua volta no seu lar, na sua casa, tá? Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Um dia de paz, a gente se encontra, pessoal, tchau, tchau. A nossa luta continua, 10 terceiro do Bolsa Família já, também, hashtag, vale gás para todos já, simbora, vamos continuar na cobrança. Tchau, E aí